O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dolores, my shepherd, I lack nothing. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me a águas tranquilas. Refrigera minha alma. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. He guides me along the right paths, for his name's sake. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your running is theft, they comfort me. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Um diz a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You annoy my head with oil. My cup overflows. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amém. Salmos 23 Psalm 23